14 anos de idade, um vício incontrolável, 100 dólares gastos por mês, em um auxílio externo nada justo. Vocês já sabem exatamente do que eu estou falando. Girou! Meu Deus! Mano, ele tá girando pra porra. Cara, é inacreditável, mano. Ó, ó, estou falando. Nem sei onde está, mas é incontrolável. Meu Deus! Tira a cara que ele vai variar a porta. Ó, ó. Ele vai variar a porta, tira a cara. Mano, que caô, cara, hein, mano. Imagina se entrar na partida, ó o Nick. E o Yuri, o Yuri tá do nosso time. Onde tá ele, Yuri? Tá FK lá, p... Cê tá vendo? Tô vendo ele, ó. Tá nada, tá entrando pra lá. Ó, ele tá de uau, mano. Ó, que idiota, ó, mal. Tá mesmo? Cê tá de uau, cara. Fodido, caralho. Tô nada. Filha da... Ó, 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 tremendo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que continua o 337. Joguei contra, com... Joguei pro Discord e entrevistei um hacker no CSGO Free. Além disso, no final, a gente ama ele pra jogar Legit. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler, mas assim... Não sei se eu fiquei revoltado, decepcionado, mas foi maluquice. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Estúdio PC. Acessando o link da descrição, conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2, mas também em qualquer outro jogo. Estúdio PC.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado. O aranjo já tomou. Caiu rampa. Eu adoro essa skin, viu? Que ruim. Ah, as bonitas que tem. Como tu sabes. Aqui, na base. Tomei, na base, na base, na base. Ihhh, bom jogo, velho. Nossa. Nossa, o cara se matou. Ué, eu não entendi aqui. Fica, 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 fica. Fica, fica, fica. Nossa, será que essa velocidade? Não é? Ainda bem que ele está com o kit. A gente dá tempo de sair direto, mano. Olha aí. Ó, tudo express. Adianta. Vamo aqui. Uma bosta. Esse round, já que a gente está no CS2, a gente é muito bom, pode forçar, você dá muito escudos. Bora, bora. Eu não garoto muito não, velho. Deixa eu copiar a mira aqui do esquisito, vamo ver. Eita. É uma mira bem concentrada. Ah, vira pra mim, né? Tipo uma que eu vou dar agora, tá ligado? Toma. Mano, coitado, velho. E aí? Onde você morreu? Estava no terra. Os três estão lá, nossa. Oh. Oh, oh. Vixe, é rápido. Que moço. Dá tempo. Dá tempo. Deu. Ah, acho que não deu não, velho. Não vai dar, não vai dar. Deu até a paciente, eu acho. Ah, não vai dar, não vai dar. Rapaziada. Mano! Eu cliquei antes do som. Eu tenho certeza que eu cliquei antes do som, mano. Será? Eu estou sem isso. Não. Não, não vou bem. Vixe, é rápido. Que moço. Dá tempo. Dá tempo. Deu. Deu. Ixi, Maria. Deu fora, hein? Mano, mano. Eu gravei, eu gravei isso. Não, não é possível, velho. Que isso não é tepia. Esse cara aí está de... Ele está de anti-in? Mano, com certeza, velho. Mano, mano. Eu gravei. Eu gravei. Toma. Finge o Scooby, finge o Scooby. Ah, é o ponto doido, não. Ah, salseja. Ah, salseja. Ah, salseja. Para com isso. Calma, Scooby. É só um carinho. Ah, salseja. Joga. Aqui, vizinho. Vai, peraí. A partida estava indo muito bem até o 14º round, quando isso aconteceu. O cara está girando, sem zoeira, o Yuri, você fala como se estivesse limpo, agora ferrou Lucas, agora é a... tá, 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 tá cheater mesmo, não, é troll, tá olhando pro chão. Faz quem lá, tá cheater? O Yuri. Yuri Matins? Ai, 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 meu Deus, ele é horrível ainda, cara. O que que é isso? Mas tá girando? Tá, velho, tá girando, eu não sei como, né, ó. Mano, ele é horrível. Mano, o cara é cheater e ruim. Galera, nesse caso eu vou até falar o nome do cheater, porque eu tô fazendo aqui uma bosta, é iMware. Não, apareceu, tava no nick dele Boa, Luquinha, as maçãs, humilhou aqui, tá? Mas o cheat tá on ainda Eu acho que não é cheat Mano, é sim Ó, ele tá à costa já Cara, é inacreditável, mano Ó, ó, tô falando Nem sei onde que tá, mas é incestável Cima, em cima de você Tá, tá pra cá Meu Deus Ele vai matar, Luquinha, você tem que ir pra cima Tira a cara que ele vai varar a porta Ele vai varar a porta, tira a cara Mano Eu acho que não é cheat Fica o cara aí, mano Ó, você ganhou ainda Mano, filho da mãe, velho Cheitando a partida inteira e tomando um pau ainda, velho Pior que a única parte que eu peguei foi até a hora lá que ele começou a tomar Nossa, eu tô na merda aqui, velho Ó o Lucas aí, ó Esse Lucas começou a jogar na minha metade, tá? Eu tô na merda Eu tô na merda Na merda, na merda, na merda Ganhou Costa, costa, irmão Costa, costas, amigo Costa, costa, parceiro Boa, agora é só o Lucas Eu desconfio do Lucas também, tá? Ah, o Lucas é amigo do Lucas Ah, tem a cheat também Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, galera Tamo junto, mano Tamo junto, cachorro É nóis, parceiro É nóis Tamo junto, rapaziada Nossa, o filme do GG Foi mal atrapalhar o jogo aí Logo na sequência Eu e o Luquinhas Decidimos puxar uma outra partida E adivinhem Caímos contra ele Ele mesmo O Yuri E o Luquinhas Valhack Imagina a raiva de você cair com o filha da... Que esse Nick Imagina o cara é... E o Luquinha é o nome de Kid A gente entra na partida Olha o Nick Não, não tem os dead sheets Cheat again E o Yuri O Yuri tá do nosso time E aí, rapaziada Beleza, eu vou lá, mano Pode ser Olha, olha, olha Aí, olha Já não bastava nada No aqui, não Aí, ó Já, já, já sacou, tá ligado? Tem palácio, tá? Tem palácio Eu vou beitar Eu vou ser o maior beijo do Brasil Olha o cheater Olha o cheater O cheater falando aí Nada com o que ele falou Tá tudo robótico, cara Demência Aí, ó Olha o Yuri Olha o Yuri Olha o Yuri Olha como que ele joga Eita, pela Eita Eita Ele é, ele tem ajuste Ele é? Não Ele é, a gente sabe A gente só tá testando ele Só um teste Ele tava deixando E já, boy Ô, Yuri Liga o cheater aí, pô Você não é o bonzão? Você entendeu, velho? Não Liga aí, parceiro Quero não, pê Como era o nome daquele aí? Não, eu não vou de nele, não Liga, papai Dá uma diretinha só, então Eu não vou de nele, já Pô, se deu Tem que inventar ainda Aquele seu amigo Lucas era também, né? Não, ele era puro Infelizmente É Infelizmente O seu é puro Vai, Yuri, mano Meu Deus, que horrível, cara Por isso que você usa cheats É muito ruim Pois é, velho Preciso de usar Aqui pra ser bojo Sua mãe é mó gostosa Ah, velho O cara não quer girar, mano Gira aí pra mim, vai Dá uma giradinha pra mim, vai Eu quero girar você No meio da semana Eu quero comer você No meio da semana que vem Pior que tem cheater lá, velho Sem troca Tem Pô, aqui é só sim, Lucas Ó, esse é o do Katsuki O pontinho Agora sim, menos 43 Vamos botar aqui Mas eu vou largar Matei o Katsuki Tô com 13 de vida, mano Vai ser perigoso Então, isso tá estranho Que só Acho que não é não É eu que sou ruim Ah, manito, manito, manito Manito, manito Ah Manito, manito Já não, já não Ele é a bomba? Não Acho que não Ah, mano Sobrou logo contra o cheat Ele é cheat 8 barra 1 Hum, ganhei Vou ir na face Esse cara tá cheatado, mano Ninguém tem um cheat aí pra equilibrar Vou colocar o vídeo do Sam No 1, 3, 3, 7 Estão cheatados Estão cheatados Nossa, tem uma bala aqui Tem palácio aí, tem palácio aí Nossa, o Yuri saiu da liga e já tomou É, eu tô falando que os caras são cheat Ajuda Ajuda o maluco que tá doente Mano, esse cara tá dianteainho acima de tudo Nossa, eu matei ele Só que eu morri pra ganhar Vai entender Mano, sai louco, véi O outro tá marcando posição Mentira Não, ele é cristal Liga, cara Vou só pegar um cheat no meu time, cara Não no outro Só pega um no outro, véi Ele é cheater, mano O Katsuki e o pontinho Boa Onde tá ele, Yuri? Tá FK lá, pê Será mesmo? Cê tá vendo? Tô vendo ele, ele ó Tá nada, tô entrando no palácio Ele tá de Uau, mano Ó, que idiota Não, não Cê tá de Uau, cara Nada, velho Filha da puta, mano Mano, ele tá Caramba, eu pensei Que tinha melhorado, véi Pô, eu pensei Que cê tinha evoluído Da última pra cá, velho Aí, vou ali, velho Ah, agora, mano A gente tava tu Oh, 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 oh Tremeno Eu já te vei, já, velho Tremendo, Lucas Que que é isso, mano? Piriparque do Chaves? Que que é isso, velho? Oh, ele tá Fecha Mano, é inacreditável, velho Olha o Alienware ai Alienware Alienware? Meu Deus do céu Eu não sei quem é pior Agora vai virar HBH, porque se do outro lado tiver cheat, ferrou O cara vai me parando aqui Mano Nossa, morreu o cheatado? Como assim? É difícil usar o cheat? É, mano, pra c****** O boneco fica todo lento Sério? Esse é Esse aqui tem pago? Eu vou baixar, mano É pago, mas vazaram Esse aqui é grátis agora Quem paga por essa merda ai? Mas geralmente é quanto? Sim, mais ou menos Geralmente é quanto que custa um desses? Esse aqui, se eu não me engano, tava 100 dólares O dia O quê? O dia? Como assim, 100 dólares Não é impossível Tava 20 CHF Não sei quanto que vale o CHF De bosta desse? Pois é, velho CHF pra real É, 109 reais O dia, deixa eu ver Não, por uma semana E você não toma banho de jeito nenhum Não, claro que eu tomo Nossa senhora É 12ª 20ª conto Ah, rapaziada É que um podcast pra vocês com cheater Mas... Por que eu não jogo... Aquele conto cheater Não é nome? HHH Isso, HHH Isso, HHH É porque eu não sou um servidor bom de HVH, velho Sem pingue os que pra mim Você joga free só? Não tenho pago? Na minha principal eu tenho E lá você usa também, foda-se Não, lá eu não uso não, não sou louco Para, mano Ó, 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 Lucas Vai sair de Jiggle no pistol Vamos lá, eu tenho medo de banho, velho Quem compra... Quem compra... Quem compra Jiggle no pistol Ué, você não vai mais girar não? O quê? Não vai mais girar não? Oi? Não vai mais girar? Ah, tá, é outro não, mano Tem que achar outra configa A configa que tá toda bugada Isso é louco, velho Que nojento rir, né? Cara, é inacreditável, mano Gente do céu Tá pra beijar a bomba tá com ele? Mano, que feio Isso é horrível, mano Mas aí você ativa quando? Tipo, quando você tá perdendo Você vai lá e ativa Ó, aqui, 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 aqui Não, agora eu ativei agora Aí eu comprei a arma errada, hein Ah, e ele sempre muda Não é possível O que que você acha fazer? O nome fica mudando Porque esse é o nome do hack, né? É, esse aqui é o nome do... Do site que você baixou o hack, ó Pode crer Ativa um hack aí que você vai tomar ban agora Duvido Não tenho Não, alguma coisa... Agora não Instantâneo, deve ter alguma coisa Deve ser, mano Não é possível, velho Ativa alguma coisa? Porra, alguma coisa que dá... Eu não sei Se eu olhar meu perfil aí, tem o quê? 3 horas de jogo e todas as conquistas Eu liberei todas as conquistas e tô sem dúvida Caraca, envolve... Que? O cara nem apareceu, irmão Nunca tinha visto isso, meu É... Quantos anos você tem? 14 Você gosta do Maturê? Gosto, gosto Ele usa cheat também, sabe? Toma Toma Eu não posso dar TK se não botou uma ban agora Senão eu faria isso Ah, eu tô sem anti-bang, né? Então, foda-se Ah, tem essa também Que que é isso, mano? Anti-bang, velho Anti-bang, essa eu não sabia não, ó Esse é um hack? Que isso o cara usar ia... Vai morrer Aí eu falei Fique legit, tá ligado? Ele usa a gente pra... Tem um base aí, ó Mano Toma Nossa, olha a tela dele aqui Que babu ridículo Mano, tá tontura, hein, véi Vomitado Ai... Mano, na sua principal você joga legit? Sim Segundo ele sim Qual... qual sua patente lá? A... A K2 Qual foi o máximo que você já pegou já? Sem cheat Sem cheat Sem cheat E por que você joga titana? Ah, não Depende com... O... Mano, eu duvido, véi Que você joga legit Full legit Duvido, né? Você joga com o Alzinho Pelo menos, né? Em algumas partidas Porque se for... Oh! Ah, não Meu Deus Ele acabou de admitir Que joga com o Alzinho Em algumas partidas Na sua principal É, sim, sim Nossa, chamaria ele principal Mano Inacreditável, véi Inacreditável Adicionaria pra me carregar? Na principal? Nossa, na principal eu uso, não? Você acabou de falar que usa o Alzinho as vezes Você falou que usa o Alzinho? Tá, não O Al eu uso, pô Mas se for, pode carregar girando, não Que isso, véi Não, com o Alzinho eu fico o quê? Com barracetes, né? Não, mas é exacal, tá ligado? Meu Deus, mano Ah, tá Não consigo, meu Deus Ó, tem gente aqui, né? Temx Ele tá atirando, temx É uma bússola Olha, dando um Walker maluco Michael Jetson, véi Não, não Olha ele no mapinha, que bizarro, véi O que é isso? Queria matar ele, mas o outro Talvez é igual ao do cachorro 337, pai Talvez eu seja ele? Talvez eu não seja Talvez eu não seja Que foda esse foda Assim, parecido no vídeo do 337 Mano, eu ainda vou Meu Deus Eu ainda vou dar moral pra esse cara Ele vai tomar no seu Joga muito, Luquinhas Nossa, mano Que idiota, velho Meu Deus, mano Será que ele aceita, Luca? O Roboma com nós legit? Ah, mano Vamos ver Vamos convencer, vamos convencer Mas jogar na moralzinha Assim, não pra ficar atirando o sarro dele Humilhando, tá ligado? Olha, ele vai vir no Discord Vou mandar o link Vou mandar aqui, ó Entra nessas Ah, vamos trocar uma ideia com o mano e... Vamos, vamos ver se ele aceita o convite, então, da gente jogar, né? E aí, Yuri, tudo bem? Salve E aí, cara E aí, Yuri E Yuri, é seu nome mesmo ou é fantasioso? Não, é meu nome mesmo Tá, tá, fechou É, mano Antes de tudo Cara, independente de qualquer coisa, eu pedi desculpa pelas brincadeiras ali Não sei se você não gostou, tá ligado? Durante a partida Não, não me importei, não Achei até normal pro CS Free Um pouco leve até Entendi É, geralmente os caras iam, mano Te xingar até a sua terceira família, né? Cara, e o Lucas, a gente queria, mano Trocar uma ideia com você Não sei se você nos conhece Já não conheceu? Eu conheço o Lucas Não, conheço Nossa, eu te acompanho o Cachorro 307 há muito tempo Muito tempo Desde quando? Acho que desde o... Desde que tu... Fala, desgraça Pegou a primeira Dragon Lore ou algo assim, tá ligado? Quando você tinha o cabelo baixo e tudo E você cheita desde então ou você não começou a achitar recentemente? Como é que é? Não, eu... Na minha conta principal Eu só usei um skinchanger, né? Na vez que eu usei E aí eu criei uma nova conta Pra começar a cheitar E aí eu parei com o jogo E voltei... Hoje até Hoje que eu voltei a jogar Mano, eu e o Luquinhas a gente tem um convite pra você Você quer falar, Luquinhas? Bora! Você tem as manhas de a gente jogar eu e o Rihanna principal e você... Mano, legit Jogando legit com nós E a sua principal também? É, mas é legit Sem shit Complicado Porra, Rihanna Pera aí, eu vou ver se eu consigo entrar na conta aqui Full legit Sem nenhum... É legit Sem o all Sem esse da flash aí que você falou no último jogo Caramba, é igual droga, pô Tipo... É que é, velho Precia? Precia você ficar usando? Tipo assim... Eu... Eu... Todo jogo que eu encosto eu não consigo jogar ali A continuação desse vídeo lá no canal do Luquinhas Então aí na descrição eu vou estar deixando o link desse vídeo Onde decidimos jogar um 2x2 Eu e o Gog, um amigo nosso Versus o Luquinhas e o Yuri Vocês precisam assistir o que aconteceu Vamos ajudar o Luquinhas, inclusive Até porque o Luquinhas tá começando agora O canal dele é muito bom, mano Os vídeos são todos ótimos Nível de qualidade é altíssimo Ele queria muito bater 10 mil inscritos Então vamos ajudar o cara Primeiro link da descrição Vídeo do Luquinhas Vamos assistir lá E se inscreva no canal do Mano É isso Comentem o que vocês acharam de tudo isso que aconteceu O CSGO Free, mano É meio que uma terra sem lei, infelizmente Mas a continuação desse vídeo não foi no CSGO Free E vocês precisam ver o que o cara fez, mano É... Eu não vou dar spoiler É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o vídeo do Luquinhas E aos próximos que eu estarei postando no canal Tamo junto, valeu Fá Los Tchau 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 Tchau